Isso? Chega! Chega! Olha, eu tô passando mal. Então encerra o assunto, garota. Segue a vida com seu futebol maravilhoso. Eu ia encerrar o assunto agora. Você não para de falar de mim, garota. Eu tava encerrando o assunto. Eu tava explicando pra esse pessoal. Não, você não para de falar de mim. Eu passei dos limites dos seus stories. Chamando todo mundo pra lá. Sim, agora eu tô explicando por que você passou do risco. Não, você não para. Olha os seus pontos. Olha os seus pontos. Eu falei que você passou do limite porque é você. Olha aí no seu fã clube por causa dos seus posts rindo de mim. Olha a quantidade. Eu tô pedindo pra vocês ligarem no Conselho Tutelar. É só isso. Eu entrei só pra falar isso. Liguem no Conselho Tutelar. Denunciem a família dessa garota. Precisa saber o que tá acontecendo. O que ela tá fazendo. Ela tá destruindo a minha vida. E eu vou te falar. Se eu destruir minha vida, se eu acabar com minha vida porque é o que você e o seu fandom querem, você é uma das grandes responsáveis. Lembra disso.